Menina Que pode parecer loucura Até mesmo o cara do elenco Na altura e te falar Na formosura E teu sorriso cai E de medo sem ouvir sua voz Eu penso em nós Você vai sonhar um bem em mim Não dá pra me esconder Enquanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você vai sonhar um bem em mim Não dá pra me esconder Enquanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena Menina Eu te pedo essa canção Pois sempre que eu te vejo Acelero o coração Me bate em um desejo Te peda na fila não E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até mesmo o cara do elenco E eu fui na altura E te falar na formosura E teu sorriso cai Fique mesmo sem ouvir sua voz Mas eu tenho queimar Você vai sonhar um bem em mim Não dá pra me esconder Enquanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você vai sonhar um bem em mim Não dá pra me esconder Enquanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Você vai sonhar um bem em mim Não dá pra me esconder Enquanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena 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 flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor